poesias e cantigas parte 2 isso mesmo crianças tudo bem com vocês eu sou a professora Karina e eu sou a professora Luciene vamos dar continuidade a parte 1 das nossas atividades poesias e cantigas falando de Vinicius de Moraes vocês lembram na parte 1 que eu disse que Vinicius de Moraes escreveu um livro de poesias chamado Arca de Noé e junto com seus amigos transformou este livro em música sim então nós vamos dançar e cantar mais uma poesia de Vinicius de Moraes tcharam o relógio vamos dançar criançada passa tempo tic tac tic tac passa a hora chega logo tic tac tic tac vai te embora passa tempo bem depressa não atrasa não demora e já estou muito cansado e já estou muito cansado e já perdi toda alegria de fazer meu tic tac dia e noite noite e dia tic tac tic tac tic tac dia e noite e dia passa tempo tic tac tic tac passa a hora chega logo tic tac tic tac vai te embora passa tempo bem depressa não atrasa não demora e já estou muito cansado e já perdi toda alegria de fazer meu tic tac tic tac tic tac vai te embora tic tac tic tac tic tac dia e noite e noite e dia passa tempo tic tac tic tac passa a hora chega logo tic tac tic tac vai te embora passa tempo bem depressa não atrasa não demora e já estou muito cansado e já perdi toda alegria de fazer meu tic tac tic tac dia e noite e noite e dia tic tac tic tac tic tac dia e noite e dia muito legal mesmo relógio Que legal, criançada! Mais uma poesia! Muito lindo, não é mesmo? Crianças, falando em relógio, professora Luciene, você sabe para que serve o relógio? Para marcar as horas. Será que o relógio serve para marcar as horas? Sim, o relógio serve para marcar o tempo. Sim, criançada! Olha aqui! Vamos observar aqui vários objetos onde nós encontramos as horas. O relógio de pulso, onde mais? Computador, notebook, no tablet, no celular. Já que o relógio, professora Luciene, marca o tempo baseado no seu dia a dia, no seu dia a dia, como vocês estão distribuindo o tempo de vocês? Me digam aí, eu vou anotar aqui o da professora Luciene, porque aí são muitas respostas. Mas vão pensando aí comigo. Por exemplo, qual o horário que você costuma acordar? Qual? E você, professora Luciene? Qual o horário que você costuma acordar? Bem cedinho, às sete da manhã. E o horário que você costuma almoçar? Deixa eu pensar aqui. Onze e meia. Onze e meia. Pensa aí, criançada. Vocês têm esse horário? Horário de almoço? E o horário que você costuma ir dormir, professora Luciene? É... Tem dias que eu durmo um pouco mais tarde, mas... Coloca aí as dez horas da noite. Dez horas da noite. As vinte e duas horas. As vinte e duas horas. Olha, seu horário está pouco parecido com o meu. Eu só acordo um pouquinho mais cedo. Eu costumo acordar às seis horas. Sim, criançada. Agora, eu quero saber de você aí de casa, se você tem rotina, se você tem esse horário de acordar, de almoçar, dormir, e se você tem o horário de assistir à TV Educação... Isso mesmo! De fazer as nossas atividades, de brincar, de dormir, tomar banho... Tomar banho. Fazer essas rotinas. Tem? Vocês sabiam, crianças, que a rotina é muito importante? É muito importante a gente estabelecer esses horários? Vou mostrar para vocês por quê. Olha a importância da rotina família para as crianças. Vou ler. Desenvolve segurança. Aprende a apreciar o tempo. Desenvolve tranquilidade. O que mais? Organização das atividades diárias. Desenvolve a noção de tempo. Olha, Luciene. Auxilia na autonomia. Desenvolve a responsabilidade e cria bons hábitos. Olha, criançada. Vocês estão fazendo essa rotina em casa? Vocês têm esse horário? Se não tiver, vamos começar a fazer essa rotina? Tem horário de acordar, horário de almoçar, horário de estudar. Isso mesmo, não é mesmo? Tem horário para tudo. Não é mesmo? E aqui, criançada, eu tenho três imagens. Aqui, manhã, vocês podem fazer um desenho ou escrever o que vocês costumam fazer na parte da manhã. Lembrando aí da sua rotina, da sua casa. Ok? E aqui nós temos outra imagem. Tarde. O que vocês costumam fazer na parte da tarde? Vocês costumam brincar, tomar banho. Pode desenhar aí. E aqui, noite. O que vocês costumam fazer no período da noite? Aqui, criança, é uma sugestão de atividade para vocês. Ok? E agora, está acabando, professora Luciene. Tem uma casa ali, uma casa aqui. Estou vendo. Tem uma casa aqui. Será? Para a gente encerrar, professora Luciene, este tema maravilhoso, Poesias e Cantigas. Parte 2. A nossa última música desse tema, A Casa de Vinícius de Moraes. Esta poesia, vocês conhecem. Nós já cantamos aqui. Sim. E nós vamos repetir e cantar junto. Claro. Tcharam! Posso ficar com o pandeiro dessa vez? Será que eu dou o pandeiro para ela? Por favor, por favor. Pode! Então, vamos começar, professora Luciene. Vamos. Um, dois, três. A Casa Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dominar rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Mas era feita como isso é zero Na rua dos bobos, número zero Mas era feita como isso é zero Na rua dos bobos, número zero Lindo, não é? Esta também é uma poesia, crianças, de Vinícius de Moraes Muito bonita, não é? Linda Encerramos com chave de ouro Chave de ouro Calma aí, não acabou não Não, professora Luciene Surpresa, então? Nós falamos de casa Sim, não é mesmo? Vamos pensar lá na sua casa, criançada, lá na sua casa Vamos imaginar O que tem na frente da sua casa, professora Luciene? Pensa aí Tem plantas Tem plantas Árvores Não tem outras casas Não tem outras casas? E a sua casa tem número? Tem Ah Isto mesmo, professora Luciene Sua casa tem número, crianças? Vocês sabiam que todas as casas, apartamentos, têm números? Sim E você sabe qual é o número da sua casa? Eu sei Então me fala 317 317 317 317 317 O número da casa, criançada, fica na frente Sabe pra quê? Pra identificar o nosso endereço É muito importante, não é mesmo? Muito importante E você aí? Qual o número da sua casa? Vocês já observaram? Sim? Ah, então vocês podem aí fazer, desenhar a casa E? E na sua casa? Ah, calma Que vai vir da minha casa Surpresa? Porque não acabou ainda Olha aqui Um desenho lindo Você vai desenhar a sua casa e colocar o número? Vou desenhar a minha casa Ah, quero ver Agora, criançada Essa atividade é muito legal Vocês aí vão desenhar, claro A casa de vocês Eu agora vou desenhar a minha casa Vocês lembram que a professora Luciene já fez essa atividade Já desenhou a casa dela Agora eu vou Vai fluir aqui a imaginação Eu tentei desenhar Eu vou tentar também Não ri Não ri do meu desenho, crianças Eu acho que eles desenham melhor que eu Vou tentar, entende? Bom, minha Vamos lá Minha imaginação Deixa eu pensar Lá na minha casa Ó Crianças Minha casa é mais ou menos assim Ai, meu Deus Já começou errado, né? Aqui assim, olha Eu vou identificar tudo aqui pra vocês, ó Minha casa tem três entradas Porque moram três famílias Então tem um portão Aqui tem uma garagem E aqui o portão da minha casa Aqui o telhado Tá ficando bonito? Sim Tá, professora Luciene? Tá linda Lá em cima, assim, tem uma janela Deixa eu pensar aqui agora Na frente, assim Ah, minha casa também tem árvores Você acredita? Que nós somos quatro irmãos, professora Luciene Nós plantamos quatro árvores Que lindo! Lindo, não é? Então nós temos na minha casa Nós temos quatro árvores Plantamos quando a gente era criança Agora as árvores estão enormes Aqui na frente, aqui assim Eu tenho o passeio Mais ou menos assim, criançada Olha! E aí? Quero saber do número Ah, eu esqueci Ela tá muito curiosa Você vai mandar uma carta pra mim? Vou Manda uma carta pra mim O número da minha casa Fica exatamente aqui, professora Luciene É um Pera aí Um Nove Dois Deu pra entender? Sim Deu pra entender? Um, nove, dois O número da minha casa Legal? E aí, criançada? Ficou muito bonito o seu desenho E vocês aí? Vocês gostaram? Sim? Ah, que legal, criançada Muito bom o nosso momento, não é? Não foi? Ótimo Crianças, nós vamos encerrar por aqui As poesias estão lá na nossa plataforma Fala pra mim Cada poesia é uma mais linda do que a outra, não é mesmo? Muitas músicas legais Então é só acessar Para acessar nossas atividades da plataforma SmetGV Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela Acesse as nossas redes sociais E se inscreva no nosso canal do YouTube SmetGV Criançada, é pra desenhar no caderno Lembrem! Tchau! Até a próxima! Tchau!